Em Rolim de Moura, o produtor rural Celso Clípeo tem um verdadeiro consórcio de lavouras em sua chácara de 6 hectares. O cacau, por exemplo, se tornou em pouco tempo um dos principais cultivares de Celso. Foi o sombreamento para o cacau, depois a gente plantou o momão e a banana. Aí, no terceiro ano, já chegou a produção do cacau. Então, desde os seis meses, o cacau já está dando retorno. Desde o sombreamento que você vem fazendo ele, então, você já está colhendo frutos. Cacau é só alegria. Com muita experiência no cultivo da lavoura e adquirindo ainda mais no dia a dia, Celso garante que o resultado é rentável. Desde que os cuidados com o plantio sejam aplicados de forma correta. O cacau é um fruto tropical de origem amazônica e tem uma longa vida produtiva, desde que tenha as condições propícias à sua produção. A grande vantagem do cultivo do cacau é que se o produtor manter os cuidados necessários de conservação do solo, como também com a planta, a árvore vai ter uma vida produtiva de, no mínimo, entre 30 e 40 anos. O cacau é a segunda cultura permanente com maior área destinada à colheita no estado de Rondônia. De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Rondônia é o segundo maior produtor de cacau da região norte e o terceiro do Brasil, perdendo apenas para a Bahia e o Pará. Os municípios que se destacam na produção de cacau, em primeiro lugar aparece Jaru, em seguida Buritis, Ouro Preto do Oeste, Monte Negro e Cacaulândia. O cacau nosso também ganhou um prêmio nacional, que o seu Deuclides, lá da cidade de Jaru, o produtor, conseguiu ganhar o primeiro lugar em dezembro do ano passado e vai representar a Rondônia em Paris. Então, por meio dessa ação que é feito o Plante Mais, nós estamos conseguindo avançar. O cacau tem contribuído bastante nos resultados da economia de Rondônia. Do fruto são produzidos o cacau em pó, a manteiga de cacau, o chocolate, a gordura, óleo de cacau, pasta de cacau, dentre outros. São 2.100 pés de cacau cultivados por Celso, a maioria já produzindo. Dentre eles, seis tipos de materiais genéticos, ou seja, clones diferentes. Música 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 Música